Senhoras e senhores, manda a lua, vamos lá. O amor me pegou, eu não descanso enquanto um pega Aquela criatura sai na noite à procura De um batidão de meu coração na pista escura Você pegou, me entrega e foi Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu som inclui? Será que meu plano é bom? Será que tantum? Será que ele se conclui? As gatas extraordinárias que andam no meio Onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que nisso me inclui? O amor me pegou, eu não descanso enquanto um pega Aquela criatura sai na noite à procura De um batidão de meu coração na pista escura Se pego, me entrega e foi Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu som inclui? Será que meu plano é bom? Será que tantum? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam no meio Onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que nisso me inclui? Eu tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Eu tenho que pegar, tenho que pegar 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 Essa criatura Tenho que pegar Tenho que pegar Tenho que pegar O amor me pegou Não descanso enquanto um pega Aquela criatura Sai na noite à procura De um batidão de meu coração na pista escura Se pego, me entrega e foi Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho fui? Será que meu plano é bom? Será que tanto? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam no meio Onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que nisso me inclui? Eu tenho que pegar Tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar 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 Essa criatura Tenho que pegar 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 Essa criatura Tenho que pegar 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 Essa criatura Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar O amor me pegou Senhoras e senhores, a realização é do governo de Estado Através da Fundação Cultural do Pará E o protocolo continua O uso de máscara, álcool em gel e mantém o distanciamento social Isso é imprescindível, que tu lembre, mano Cuida aí de mim, que eu cuido de ti, tá? E vamos cuidar de todo mundo Se puder não sair, fique em casa Vamos lá Não? De longe ela é formosa É toda recalcada Alegria, aiê, incomoda Venenosa, eiê, eiê Tem voz de uma sereia, cuidado não lhe toquem Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa, erra venenosa É pior do que cobra cascavel, seu velho é coelho Se cansa como louca, racha dela tem boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo, não para um segundo Fazer maldade é seu e lembra É ava, é venenosa Erva é venenosa Erva é venenosa E como um condanado Seu grito abafado É vindo e mentirosa Deus do céu, como ela é maldosa Venenosa Erva é venenosa É pior do que cobrar cascavel Se o veneno é cruel Se coça como louca A chavela tem boca Parece uma bruxa Um anjo mal Detece a todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu e... Vai! Ah! Celebre lá, fui! Erva é venenosa 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 É pior do que cobra cascavel Erva é venenosa Erva é venenosa Erva é venenosa Erva é venenosa É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel De longe ela é feia, não tem rosa de uma sereia Cuidado não lhe toque, ela é má, pode até lhe dar um choque Venenosa, ela é venenosa É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel Se coça como louca, racha dela tem boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo, não para um segundo Fazer maldade é seu ideal É venenosa É venenosa É venenosa É venenosa É venenosa É venenosa Seca-la, 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 seca-la Seca-la Seca-la, seca-la, seca-la Seca-la, 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 seca-la Mano-não Mano-não É paz sem voz Paz sem voz Não é paz Bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê Minha alma tá armada Bê-bê-bê iao Às vezes eu falo da vida Às vezes ela é quem diz Qual a paz Quero ter você lá pra tentar ser feliz Às vezes eu falo da vida Às vezes ela é quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Mas é que eu sou feliz As traves e condomínios são plantas e proteção Mas também não tenha dúvida Você que está nessa prisão A minha paça me dá um beijo Pai, és um filho comigo O portal me deixa sentado Apontando um dia de domingo Domingo E procurando novas horas E aluguelo esse filme colangido É a paz que eu não quero sempre admitir Que a minha alma tá armada e apontada Para a cara do sul-se Para a barreira Para a barreira Para a barreira É paz sem voz É paz sem voz É paz sem voz É paz sem vez É paz sem vez Às vezes eu falo da vida Que às vezes ela é quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Para tentar ser feliz Que às vezes eu falo da vida Às vezes ela é quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Para tentar ser feliz Mas lá de condomínio Sou pra trazer proteção Mas também tem a dúvida Você que está nessa prisão Mas me abraça Me dá um beijo Pai, és um filho comigo Mas não me deixa sentada Por todo dia de dormir E procurando dar mais drogas e aluguel Nesse filme colangido É a paz que eu não quero seguir Admitindo É a paz que eu não quero seguir É a paz que eu não quero seguir Mas é a paz que eu não quero seguir Admitir A minha alma A minha alma A minha alma Vamos lá Eu tenho efebre ainda E eu sei É fogo leve E que eu peguei No mar onde amar não Não sei Mas deve ser da idade Eu acho que o mundo Faz charme E que ele sabe E como encantar Por isso eu sou levada Que levou Nessa magia De verdade O fato é que eu sou Eu sou amiga dele Me intriga demais É um mundo tão novo Que mundo mais louco Até mais que eu É febre Amor E eu quero mais Mais Mas tudo que quero Sério É todo É todo Mistério Eu tenho efebre Eu tenho febre Eu sei É um fogo leve É um fogo leve É um fogo leve E que ele sabe E como encantar Por isso eu sou levada Mais um fogo É um fogo leve Até mais Até mais que eu Até mais que eu Sério Sério É um fogo leve É um fogo leve É um fogo leve Mistério Mistério Até mais Assim ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Quando o dia ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Não posso te ajudar Esse caminho não há outro Que você me faça E eu queria explodir Mas o caminho só existe Quando você passa Uhul 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 Você nunca olha a sua volta Eu não quero estar sendo mal Moralista ou banal Aqui é o que te afligia Um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Uh, 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 uh 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 Uh, 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 uh 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 Senhoras e senhores, vou apresentar a minha galera aqui, Banda Lua, Charles Mato, bateria, da pesadíssima, brother de 300 anos aí na minha vida de volta, da Banda Lua, Gustavo Guerreiro, guitarra, da pesadíssima, irmão, coração. PH, o cara do teclado tá me enganando pra caralho aqui às vezes aí. Vou pegar, peraí, ah, mentira. Tá de sacanagem aí, galera, da pesada PH, muito bom. E Helder Bass, maravilhoso, um brother da pesadíssima. Vai virar? Porra, sacanagem. Não sei, após que eu tenho alguma miolo mole, não sei, eu devo ter mesmo. Dá um lado. Enquanto você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama. Que distância vai deixar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo Pra você me ver E quando eu te viro, eu apareci Não quis acreditar na solidão E nem demais em nós dois E pra não te enganar E pra não te enganar Eu me acumo, eu enfeito, eu interrogo o meu espelho Espelho que eu me olho Que pra você me ver Porque você não olha cara a cara Fica nesse massa, não passa E o que falta é coragem Foi atrás de mim, na água, na parte E eu te pagando pela lapa Nós perdemos a via Enquanto você me vê Eu vejo acender outra vez aquela chama Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama E que distância vai deixar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo E pra você me ver E quando eu te vi, eu apareci Não quis acreditar na solidão E nem demais em nós dois E pra não te enganar Eu acumo, eu enfeito, eu interrogo o meu espelho Espelho que eu me olho E pra você me ver Porque você não olha cara a cara Fica nesse massa, não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim, na água, na parte Eu te procurando pela lapa Nós perdemos a via Você também Porque você não vai terFlow E as duas cores 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 Enquanto você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então, pra que se esconder Você deve saber O quanto me ama E que distância vai deixar Nossa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Fazer sinais de fogo E pra você me ver Enquanto eu te vi Não pareci Não quis acreditar na solidão E nem demais em nossa E pra não te enganar Eu arrumo, eu enfeitei O meu espelho Espelho que eu me olho E pra você me ver Por que você não olha cara a cara Fica nesse passar não passa O que falta é coragem E foi atrás de mim na água na para Eu te procurando pela Lapa Nós perdemos a viagem Por que você não olha cara a cara Fica nesse passar não passa Só o que falta é coragem Foi atrás de mim na água na para Eu te procurando pela Lapa Nós perdemos a viagem Enquanto você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Senhoras e senhores O protocolo Vamos lá Realização do governo do estado Através da fundação cultural do Pará Uso de máscara Por favor Imprescindível O álcool Sair com o álcoolzinho Vai ajudando Sempre com manter Higienizada a mão Então o distanciamento social Isso aí é imprescindível Se tu puder Fica em casa Tu protege a mim E a você mesmo E a todos nós Vamos lá Pai e mãe é Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Já Trocarei seu nome Pra poder Falar de amor Minha princesa Ai, nego Que a natureza Tudo mais Pura beleza Já A luz do grande prazer É irremediável Quanto grito do prazer Aceitado da Reveillon O luar Estrela Do mar O sol e o dom Quiçá Um dia A fúria Desse Tron Virá A vida Um sonho Até gerar Um som Como o que? Sacaneá Onde já O luar Estrela Do mar O sol e o dom Quiçá Um dia A fúria Desse Tron Virá A vida O sonho Até gerar O som Como o que? Sacaneá Com o card Bom Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo Ensina Tudo mais Pura retina Já Trocarei seu nome Pra poder Falar de amor Minha princesa Aí nervou Que a natureza Tudo mais Pura beleza Jaz A luz do grande prazer Que é irremediável Meu Quando o mundo prazer Aceitado Arreveillon O luar Estrela Do mar O sol e o dom Quem sabe Um dia A fúria Desse Vira Lapida Um sonho Até gerar O som Como o que? Sacaneá Com o card Bom O luar Estrela Do mar O sol e o dom Quiçá Um dia A fúria Desse Vira Lapida Um sonho Até gerar O som Como o querer Sacaneá Com o Dijal Com o commands Dijal Com o Com o Calibon O lua, estrela, no mar, o sol, o dom Que está um dia, a fúria, a tesourão Vira, lapida, o sonho, até gerar o som Como que ele sacanear, bom que há de bom 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 Derrubando com assombro exemplar E que os astrônomos diriam se tratar De um outro com Você pode ter certeza Quando o segundo sol chegar E para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar E que os astrônomos diriam Se tratar de um outro com Eu juro que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Vai Seu telefone irá tocar E sua nova casa que abri agora Pega e correga nessa minha conversão Eu só queria te contar Que fui lá Que fui lá fora Ou minha aplicação Não tenho Viu que uma pandemia faz? É, mano. Viu? Viu? Não é essa, bicho. Olha lá! Viu? 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 Pra outro lugar, algo eterno Pra consumir o inferno Mas fora daqui La, 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 la Mas fora daqui Mas fora daqui Mas fora daqui Mas fora daqui Subo nesse copo que a minha alma cheira topo Como um bumbum de bebê, de bebê A minha aura clara, só quem é clara evidente pode ver E pode ver Fogo eterno pra fugentar e o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir o inferno Fala daqui Eu subo nesse copo que a minha alma cheira topo Como um bumbum de bebê, um bumbum de bebê A minha aura é clara, só quem sabe onde ela anda Saberá me dar valor Obrigado, Banda Lua! Valeu!